Estamos ao vivo. Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ronaldo, sou coordenador de marketing da História Contexto e na edição de hoje do Café Contexto estamos fazendo o lançamento do livro Antiga Sociedade da África Negra, do professor José Rivair Macedo. Rivair é professor titular da Federal do Vibras do Sul, doutor em História Social pela USP e autor de diversos outros livros, entre eles, História da África, obra da coleção História na Universidade da Contexto. A conversa de hoje será mediada pelo professor Marfuz Agh Adnani, que é pesquisador da Casa das Áfricas, membro da CK Afro da PUC São Paulo, mestre e doutor em História pela PUC São Paulo e mestre em História da África Contemporânea pela Universidade do Cácero. Além disso, nos comentários da transmissão, nós vamos colocar link para cadastro para certificado de participação. Também nos comentários vamos informar o cupom de desconto com 30% para a compra dos livros do professor Rivair no nosso site. Uma ótima live para todos. Obrigado pela presença, professor Agh Adnani. A palavra para o senhor. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Ronaldo, pelo convite. Muito obrigado, professor Rivair, pela essa oportunidade. Eu gostaria de agradecer realmente uma honra de estar hoje, no nascimento, vamos dizer, do livro, o mais novo livro de Rivair. Então, uma grande honra e um grande prazer de estar aqui para exatamente dialogar sobre o livro. Obrigado, professor. A palavra é sua agora. Obrigado, Marcos. É uma grande satisfação estar contigo nessa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu gostaria também de agradecer essa oportunidade para a editora Contexto e nos proporcionar as condições para ter produzido o livro Antiga Sociedade da África do Rio. Rapidamente, eu gostaria de compartilhar aqui os meus rincos de afeto com a editora Contexto, que me acompanhou ao longo da carreira. Meu primeiro livro, chamado A Mulher na Idade Média, foi publicado em 1990, na coleção Repensando a História da editora Contexto. Na época, a editora Contexto estava começando e eu também começava a minha carreira como professor universitário. Quase 30 anos depois, estamos aqui, numa outra situação, mas produzindo, refletindo, debatendo e comprometidos com o conhecimento. Então, agradeço à editora por essa oportunidade e o prazer de me possibilitar dialogar com o meu querido amigo e grande pesquisador, Matus. Obrigado, professor. Então, agora vamos começar exatamente esse diálogo, essa conversa. Espero que todo mundo nos acompanhe e se tiveram perguntas, também vocês podem colocar aqui. Gostaria de dizer que eu acompanhei há alguns anos, pelo menos há cinco, seis anos, os trabalhos do professor Rivair. Inclusive, esse trabalho, sem saber que tinha publicado o livro, eu vi um live sobre as sociedades antigas. E eu assisti o interino, não sabia que era um livro que estava chegando. E eu gostei, inclusive mandei esse link para o professor, para realmente parabenizar sobre aquela fala. Porque é muito comum aqui no Brasil, as pessoas se idealizarem a África ou se diabolizarem a África. E nós, como africanos, não queremos nem ser idealizados, nem ser também diabolizados. Então, é por isso que eu gosto dos trabalhos que realmente tentam trazer a realidade africana com a sua diversidade étnica, a sua diversidade religiosa, a sua diversidade linguística. E a África, claro, igual a todos os continentes do mundo, tem pessoas lindas, tem pessoas contrárias. Então, exatamente, nós queremos que essa África se fale aqui no Brasil. Que os brasileiros, os novos pesquisadores, também traçam os traços dos pesquisadores que temos hoje. Entre eles, o professor Dr. Rivair, Paulo Farias, Zamprone, Denis, entre outros. São muitos pesquisadores que foram para a África, que lutaram para que os estudos africanos, história da África, e também não só história como tal, mas estudos africanos de forma geral, terem seu lugar aqui no Brasil. Então, isso que eu gosto, na verdade, nesse livro, o professor Rivair teve preocupação de um pouco sair da África mais conhecida aqui no Brasil, que geralmente é a África saeliana, totalmente saeliana e tropical, para falar sobre a África saelosahariana. Falando dos antigos impérios africanos, na África do Oeste, sobretudo, Gala, Mali e Songhai. E eu, pessoalmente, tenho um grande prazer de ver que não somente Paulo Farias, que fala sobre a África, porque exatamente quando se fala da região do Oeste Império Gana, o Oeste Império Songhai, exatamente a minha região, pessoalmente. Portanto, eu agradeço, como antes de ser pesquisador, agradeço ao professor José Rivair, pela essa pesquisa que fez sobre as sociedades da região de Walata, da região de Timbuktu, da região de Gao, da região de Tadamaka, da região de Guiné, também as regiões que faziam parte do Império do Mali Antigo, que indo até Curcão Fugã, indo até Guiné, Conacre, Gâmbia, Senegal, etc. Então, são regiões que têm grandes civilizações, regiões importantíssimas pela história da África, também pela história da humanidade, porque nunca podemos colocar a África num lugar e o resto do mundo num outro lugar, sabendo que a África é o berço da humanidade. Pelo menos até outras realidades aparecerem, os mais antigos vestígios que a gente encontrou até agora confirmam que a pessoa mais antiga apareceu na África. Independentemente das questões religiões, seja Adão, pai da humanidade, foi criado ou não, mas cientificamente nós temos, até agora, os científicos concordam que a África é o berço da humanidade, portanto, nós todos somos africanos em primeiro lugar e brasileiros, argentinos e outros continentes em segundo lugar. Então, outra coisa também, a África, alguns bilhões de anos atrás, e o continente, o Brasil, por exemplo, fazia parte da África, e mais que isso, durante o período de escravidão, temos 40% dos escravos trazidos para as Américas que chegaram aqui no território brasileiro. Portanto, a África, como diz o autor, o Atlântico, como diz o autor do Atlântico Negro, nos ligou mais do que nos separou. Então, nós temos relações étnicas, relações sociais, relações, antes de tudo, da humanidade. Então, a primeira coisa que eu queria colocar, que o professor Doutor Rivair colocou, estudou, pesquisou sobre a questão das regiões saharianas. Nós temos, por exemplo, na região sahariana, muito comum as pessoas falarem da África do Norte e falar da África subsahariana. E o próprio Sahara está onde? Está em que lugar? O Sahara teve um impacto importantíssimo na história da África, na história da humanidade. Por quê? Durante o comércio transsahariano, nós temos as caravanas que ligavam, era um comércio internacional, uma atividade econômica mundial naquela época, indo para a Europa, indo para a Ásia, e incluindo, um pouco mais tarde, os africanos. O Abubacar II, que chegou, segundo a fala dos malineses, que chegou primeiro, antes do Cristóvão Colombo. Então, tudo isso é importante, e o professor Rivair trouxe essas realidades para dialogar conosco, exatamente, eu realmente acredito que um apoio, uma contribuição enorme aos estudos africanos no Brasil. Então, gostaria de fazer algumas colocações, por exemplo, a questão da... Algumas definições, por exemplo, gostaria que o professor falasse para nós sobre a escolha desse tema, o que levou o professor a escolher essa região, não escolheu, por exemplo, outras regiões, que talvez a pesquisa sobre elas seria mais fácil para ele. E outra coisa, essas regiões, o professor fala, falando dos impérios antigos, de um poder compartilhado e poder centralizado. Então, o que exatamente o professor queria sobre esse termo de poderes compartilhados e poderes centralizados? Outra coisa, o professor fala do Maghrib, porque o senhor escolheu o termo Maghrib, sabendo que Maghrib significa, na língua árabe, oeste. Ou seja, essas regiões, na época, eram o oeste do mundo islâmico. Teve o Maghrib al-Adna, o Maghrib al-Ausat, o Maghrib al-Aqsa, ou seja, o Maghrib mais próximo, que é a partir da Líbia, uma parte da Argélia atual, o Maghrib al-Ausat, uma parte da Argélia, uma parte do Marrocos, e o Maghrib al-Aqsa, que é o mais longe, que o atual Marrocos. Então, o termo Maghrib, o professor gostaria que comentasse a escolha de termo Maghrib em vez de Norte da África, por exemplo, ou em vez de Tamazra, como os movimentos do mundo Amazir, Amazirhan no plural, ou colocam nas redes deles como Tamazra significa a terra dos Imazirhan, com a língua Tamazir, que é a minha língua, inclusive. E aí deixo, por enquanto, com essas três colocações para dialogar primeiro com o professor. Agradeço. Obrigado, Marcos, pelas considerações, pela sua leitura. Para mim é muito importante saber a sua opinião a respeito do livro, porque efetivamente trata de áreas e povos dos quais você tem bastante, nem proximidade, na verdade, dos quais você faz parte. Eu tenho a impressão que você é da cidade de Galo, que é uma das comunidades que aparecem brevemente retratadas no livro. Bem, de fato, Marcos, as minhas escolhas para a realização desse livro partiram de constatações a partir da realidade brasileira. Na minha opinião, no Brasil, a maneira pela qual nós nos habituamos a tratar o continente africano foi a partir de uma ideia de continuidade e de identidade. Me parece ser uma forma de aproximação problemática, porque cria uma impressão de familiaridade que nós efetivamente não temos como continente africano, que é muito grande, com diferentes ambientes, áreas culturais, povos, sociedades, estados, problemas específicos que nós, em geral, desconhecemos. Então, na realidade, a África made em Brasil é fortemente uma África banto, mais propriamente uma África congo-angola, e uma África ocidental vinculada ao Golfo da Guiné. Não quer dizer que essas áreas não tenham importância para o continente, e efetivamente têm, e elas têm muita importância para nós. Mas considerar o vínculo com o continente quando nós estamos pensando efetivamente nessas culturas e nesses povos é reduzir as nossas possibilidades de olhar e encaminhar para um olhar enviesado e problemático. Então, mas, por outro lado, investirmos na diversidade do continente pode nos levar também a relativismos e a percepções que não deem conta de vínculos profundos que o Brasil tem com o continente africano pelo caráter matricial do continente africano, que você salientou muito bem, pela anterioridade do continente africano para a vida no planeta e para as civilizações também. Então, é da minha opinião que nós tenhamos que dirigir o nosso olhar para as partes do continente africano com o qual nós nos dialogamos diretamente, mas também para outras partes, inclusive aquelas em que não notamos vínculos tão imediatos, justamente para reconhecermos a historicidade da sociedade africana. Porque eu penso que um dos maiores prejuízos que o colonialismo e o racismo produziram sobre o continente africano foi fornecer uma falsa impressão de que a história da África começa com a chegada dos europeus. O que é uma falácia, obviamente, mas, embora seja uma falácia, é assim que nós estruturamos, muitas vezes, as nossas questões, as nossas problemáticas que lançamos para o continente africano. O diálogo se faz muito com uma biblioteca colonial ocidental. Então, eu me lembro de um livro chamado Os Intelectuais Não-Europonis, que é um livro bastante importante, do Osmanio Marcani, em que ele diz que, para além da biblioteca ocidental, tem uma biblioteca ocidental. Tem outras bibliotecas com as quais o continente dialogou. Então, na minha opinião, é importante para a nossa sociedade avançar nos conhecimentos sobre o continente, mas valorizando a história africana, se possível, anterior ao colonialismo europeu. Justamente para nos possibilitar pensar a história africana fora do tráfico, fora apenas a ideia do tráfico transatlântico. Embora, no livro, eu trato do tráfico transaariano, assim como haveria também o tráfico índico, o tráfico no Mar Vermelho. Então, haveriam vários tráficos internacionais de cativos. Mas o que eu desejei foi avançar dessa leitura, que é uma leitura reducionista e perigosa, sobretudo porque ela não respeita o protagonismo e a agência dos próprios africanos e das próprias africanas também. Então, nesse sentido, a minha escolha pela área saeliana foi uma maneira de valorizar a pesquisa, uma pesquisa acadêmica que pudesse resultar também em conhecimentos que revertessem para o ensino da história da África no Brasil e para um ensino da história da África descolonizado, no sentido de buscar justamente não o foco das instituições ou de narrativas históricas centradas em estados, estados que só vieram a existir muito tempo depois do período em que o livro retrata, até os séculos XII, até o século XVI, XVII, no março, mas tentar entender essas sociedades a partir das suas próprias dinâmicas. Então, nesse sentido, em parte, os meus interesses partiram daí. Mas, em parte, teve um outro motivador também. Mas, putz, eu comecei a minha carreira como pesquisador medievalista. Inclusive, no início da minha fala, eu disse que o meu primeiro livro, lançado pela editora Contexto, chama-se A Mulher na Idade Média. Então, a minha formação desde o início dos anos 90 foi em estudos medievais. E, na maior parte das vezes, se estabelece uma correlação desses povos estudados no livro com uma Idade Média africana. Eu poderia ter continuado a minha formação como medievalista e dizer, olha, agora eu vou estudar a Idade Média na África. Mas há uma questão epistemológica, há uma questão de conhecimento que me pareceu que era extremamente importante ser considerada. Há de que, digamos assim, a independência da história da África não está apenas em se conhecer os conteúdos, mas está também em tentar aproximar, na medida do possível, de formas e percepções de conhecimento vindas de dentro do próprio continente, numa perspectiva internalista ou numa perspectiva endógena. e, nesse sentido, seria preciso abandonar parte do instrumental que eu obtive como medievalista e ter que aprender instrumentais que me permitissem minimamente ler essas sociedades africanas. E eu digo minimamente porque eu não sou conhecedor das línguas que são inúmeras desses povos que aparecem estudados no livro. E, na minha opinião, se nós não conhecemos as línguas africanas, realmente nós temos um conhecimento muito limitado dessa sociedade. Isso o professor Paulo Farias fez. Ele aprendeu as línguas, ele aprendeu as línguas faladas, aprendeu as línguas, esse vídeo, o tifiná, inclusive, o árabe, e pôde, a partir daí, realmente fazer um estudo extremamente relevante para se entender a sociedade saianosa. Esse é um limite evidente que eu tenho e assumo. Mas, o que me pareceu possível, mesmo com essas limitações, estabelecer uma aproximação, foi ter acesso a repertórios de fontes escritas em árabe, mesmo que em forma traduzida e, portanto, já mediadas por línguas ocidentais, mas que me permitisse o acesso direto a narrativas anteriores ao século XVI sobre o continente africano. Então, para fechar essa primeira questão, eu diria o seguinte, Matheus, o meu interesse por essa área específica começou no ano de 2007. Foi nesse ano que eu consegui ter acesso direto a um livro do José Kwok chamado Recuí de Sul Sarado Concernando o Áfrico Ocidental, em selânea de textos árabes sobre o Áfrico Ocidental, que é uma obra, hoje, já bem antiga, mas ainda muito importante para os estudos africanos saílianos e saarianos pela quantidade de fontes que foram ali traduzidas, estabelecidas e disponibilizadas. Depois, também, eu tive acesso à obra do Nehemiah Levis-Tiong, chamado Corpus of Arab Source, Arabic Source for West African History. Então, essas duas coletâneas, esses dois repertórios de fontes foram muito importantes para um acesso direto à documentação que me permitisse debater criticamente com a historiografia, porque parte da historiografia que trata dos povos e sociedades da área saariana, saariana, tem um comprometimento historiográfico com a formação da erudição na África no período colonial. Então, essa é a primeira questão. Em relação à questão do Magreb, realmente, eu fiquei no livro, no termo mais genérico, Magreb, embora as realidades estudadas vissem respeito realmente ao Marrocos, mas ao Marrocos e no máximo a Argélia. Eu trabalhei muito pouco a Líbia e por que que eu não, às vezes eu uso a expressão norte da África, mas por que que eu não optei por isso? Porque eu procurei evitar, tanto quanto possível no livro, o uso de terminologias mais contemporâneas, inclusive nomes de países, como você deve ter observado, justamente para evitar criar colisões de sentido que pudessem parecer que o Mali de hoje, o Mali de hoje, que o Burkina Faso de hoje, que o Marrocos de hoje correspondessem àquelas realidades políticas e sociais lá dos períodos que foram estudados. Então, eu tive uma preocupação também em tentar uma aproximação empática com o continente africano e porque entendo que devolvendo a agência para essas sociedades, eu permito que afrodescendentes brasileiros, sendo pessoas negras ou não, terão a possibilidade de conhecer a história africana fora de modos que, em geral, nós estamos muito habituados, como aqueles que você muito bem apontou. muito bem, professor, agradecemos muito. Então, eu teria uma segunda pergunta, por exemplo, o professor usou fontes, fontes escritas em árabe, claro, o senhor comentou agora o smarcan, exatamente essas fontes escritas em árabe não necessariamente são árabes, mas são de uma importância para os estudos africanos, não só na história, inclusive em outras áreas, antropologia, sociologia. Ibn Khaldun, por exemplo, nós consideramos o pai da sociologia e consideramos ao mesmo tempo que a segunda personalidade mais importante sobre os estudos da história, depois do Heródoto. Então, são pessoas que escreveram em árabe tiveram acesso às sociedades africanas e escreveram sobre elas. Graças a eles, Ibn Khaldun, claro, que o senhor deu um capítulo sobre que fez uma viagem conhecida no mundo inteiro, aliás, traduzida quase em todas as línguas, português faz parte porque me lembro que Paulo Farah da Bibliáspa da Pfelej e da USP traduziu há três anos atrás, quatro anos atrás, mas acho que três anos mesmo. E aí, essas referências, claro, os próprios timbuktianos, Ahmad Bada, que também me arraigou, que você colocou todo um capítulo sobre ele, e a luta dele contra a escravidão, escravocrata, etc., era importante usando exatamente textos do Corão e das falas do profeta Muhammad e dos grandes outros sábios do mundo islâmico para combater a escravidão, isso no século XVI. E o neto dele, Abdurrahman al-Saadi, que escreveu o famoso Tarifa Sudã, que significa a história dos negros, e depois o neto de Mahmul Kaat, que se chamava Tarifa al-Fattash, Mahmul Kaat também é o nome do avô, e uma parte, claro, tem toda a confusão sobre o autor de Tarifa al-Fattash, o nosso assunto aqui, mas esses dois livros são os mais importantes três, Tarifa al-Fattash, Tarifa Sudã e Abdurba Al-Fattash, são as três obras para a história das sociedades da atual Nelly, da Argélia, Mauritânia, Morrocos, essas regiões são bem importantes para essas sociedades, e o senhor trouxe, então gostaria que comentasse a importância dessas obras, as fontes, vamos dizer, escritas em árabe, sejam elas na língua árabe, ou sejam elas nas línguas como Tamashé, como Fula, como Wolof, como Bambara, Songhai, porque tem na biblioteca Ahmed Baba, centro Ahmed Baba, existem essas línguas escritas com a letra árabe, então, para os estudos naquela época, é importante também a volta sobre essas fontes, outra coisa que o senhor comentou agora na sua fala, Tichina, Tichina, uma fonte importante para estudos daquela região, o Paulo usou bastante, e tem uma outra coisa também que o Paulo usa, ele usa fontes escritas, antigas, mas também ele volta para usar a oralidade, no sentido de que a associação, ou usar a oralidade junto com as fontes antigas, são importantes, e o senhor deu uma divisão das fontes, fontes primárias, fontes de arquivos, então, essa metodologia que eu gostaria que você comentasse para o nosso público, para nós, para os novos pesquisadores, sobretudo, os nossos alunos que estão ainda nas faculdades, que gostaríamos, muito, e eu deixo o convite para eles, também a África fazer parte, pelo menos em suas pesquisas, mesmo estudando, por exemplo, outras regiões no Brasil. Obrigado mais uma vez, Marcos, enquanto você falava, eu vi aqui algumas postagens de pessoas que estão acompanhando a transmissão, entre elas meu saudoso amigo Mário Jorge da Mota Bás, companheiro de tanto tempo nos estudos medievais, e que me colocam uma questão muito interessante também, se você me permitir, Marcos, eu vou começar comentando a questão do professor Mário, porque ela se conecta com a parte anterior da minha fala e da sua primeira pergunta, ele diz assim, entendo a resistência ao emprego medieval, à história africana, mas enquanto ao emprego de antiga, não deveria suscitar questionamentos semelhantes? Eu acho que sim, Mário, justamente, é porque o problema não tem que ver com uma implicância com a expressão medieval, não é essa a questão, o problema tem que ver, na minha opinião, com a base a que a expressão idade média se refere e a base histórica a que essa sociedade faz referência. Nesse caso, a base histórica a que essa sociedade africana faz referência, nada tem que ver com a cultura cristã, nada tem que ver com o universo cristão, com os pressupostos do universo cristão que estão colocados de puro imediato na expressão idade média e que é indiscutivelmente ligada a ela. Me parece que o diálogo, nesse caso, a base histórica do período que o livro trata, do momento em que o livro trata, seria com o Islã clássico, então, nesse momento, então, nesse caso, a discussão, embora muitas vezes se use Islã medieval, assim como se usa China medieval, Japão medieval, mas nós sabemos que não tem o mesmo rigor essas expressões, Islã medieval, Japão medieval, não tem o mesmo rigor daquilo que nós usamos quando dizemos sociedades medievais europeias. Então, me parece que a questão se coloca por aí. E, nesse sentido, o mesmo vale para o emprego de antigas. E foi por isso que, no título do livro e nas minhas intervenções em geral, eu tenho procurado colocar o termo no plural, antigas, porque antigas sociedades africanas não fazem referência à história antiga do quadripartismo histórico a que fazia, a que o Jean Cernot faz referência no livro Passando o Tábola da Raça Impostada. Fala-se de uma antiguidade africana. Leilopes tem um dicionário de antiguidade africana. Na coleção História Geral da África, o volume 2 da coleção História da África traz por título África Antiga. Mas o momento em que termina a história antiga desse volume não é o mesmo momento que termina, embora todo o debate em Idade Média também em qual período enquadrar a Idade Média. Então, essa questão de periodização de fato é complexa, mas eu procurei escapar disso usando a palavra antigas no plural, porque as sociedades africanas antigas são anteriores ao colonialismo. Elas existem como realidade até o século XVIII, até o século XVII. Se eu coloco no singular, cria um efeito de aproximação com a história antiga greco-romana ou com a história antiga entre aspas clássicas que eu procuraria evitar também. Então, seria essa a questão. Eu fui, inclusive, convidado para uma atividade de um grupo que tem canais de YouTube que trabalha com história antiga. E depois que eles leram o livro, eles perceberam que a palavra antiga induz. Mas eu disse que não é antiga, é antigas sociedades africanas. Alguns têm preferido a expressão áfrica pré-moderna. Já se falava na linha marxista em África pré-colonial, mas, para mim, o problema sempre está na teleologia, pré-colonial. A colônia acaba ficando como núcleo da narrativa, assim como em pré-moderno, a modernidade fica colocada como núcleo da narrativa, quando ela não é núcleo. Porque nós estaríamos tratando de sociedades não apenas diferentes, que têm pressupostos de organização diferentes, mas em períodos diferentes também, a que essas realidades são aplicadas. Com isso, eu me permito, Marcuse, falar rapidamente de um ponto que você colocou na primeira questão que eu me esqueci. Quando você falava, por exemplo, de sociedades em que se observou formas de compartilhamento de poder e sociedades centralizadas. Eu entendo, e o livro, a pesquisa do livro demonstrou isso, que o Islã funcionou para as sociedades africanas estudadas não apenas como religião ou como civilização, mas também como dispositivos de poder novos que aquelas sociedades não conheciam. Então, em certos momentos, foi possível observar nos relatos escritos em árabe, mas não de árabes, como bem observou o Marcuse, que haviam costumes e tradições e instituições que sugeriam a existência não de monarquias. Nós falamos em impérios antigos, nós falamos em império do Mali, mas, na verdade, não houve império no sentido que nós pensamos nessas sociedades africanas, justamente porque as instituições existentes nessa sociedade eram organizadas de tal maneira que elas reagiam à existência de poderes centralizados. Elas funcionavam como contrapoderes ou como elas regulavam as relações de maneira baseada na complementaridade. Isso eu observei nas sociedades mandindas anteriores ao século XIV, mas, no momento a partir do qual o islã foi se enraizando nessa sociedade, outros dispositivos que permitiram a centralização começaram a aparecer, o que mostra dinâmicas históricas de transformação muito interessantes. Nesse sentido, agora eu consigo articular com a segunda rodada de questões colocadas pelo Mapus, de fato, não apenas as narrativas recolhidas pelo Kwok e pelo Lévi-Chon são importantes, mas também esse conjunto de narrativas chamado Tarik, Tarik de Timbuktu, o Tarik Al-Fatash foi mencionado e outros Tarik que existiram em vários locais do continente são importantes, porque a autoria dessas obras não é de árabes que foram visitar o continente, mas são de uma erudição africana, uma erudição local, com nomes muito importantes, aqui foram mencionados, Mahmoud Kati, Al-Sadi, Ahmed Baba, para quem eu reservei um capítulo específico no livro, que tem uma formação muçulmana, tem conhecimento do Corão, das tradições muçulmanas, mas trazem nos seus textos elementos das tradições locais, recolhem elementos da oralidade e interpretam o Islã de maneira muito particular. O grande mestre nessas questões todas é o professor Paulo Faria, que realmente conseguiu demonstrar pela análise não apenas dessas narrativas, mas também das inscrições em Tifinag, o quanto que, na realidade, essa área saeliana não é apenas um receptáculo de influências externas, mas ela tem formas próprias, formas que dialogam com instituições, saberes, costumes que ali chegam e que alteram esses costumes também. O que me interessou muito foi isso, exatamente. Então, eu não vejo as fontes escritas nessas grandes narrativas, tanto os dois tariques, que foram mencionados pelo Mafuz, são narrativas muito extensas, que têm uma estruturação interna que não reproduz a lógica árabe, mas têm formas próprias de constituição, tanto elas quanto narrativas menores e, sobretudo, também testemunhos orais recolhidos por escrito, porque eu não tive a possibilidade de acesso direto aos tradicionalistas, mesmo que tivessem desconhecido as línguas, então, tive que trabalhar a partir dos materiais que foram disponibilizados, como as obras que foram anotadas, vindas das narrativas do Waka Misopo, a Geli, Waka Misopo, grande conhecedor das tradições mandingas. Então, o uso dessas fontes como fontes primárias, não apenas as escritas, mas também das tradições orais como forma primária, foi uma forma de respeito à maneira pela qual as sociedades africanas veem a sua própria história no momento em que elas não estabelecem essa distinção ou hierarquia entre fontes escritas ou fontes orais. E foi uma maneira que permitiu um diálogo com a bibliografia que eu procurei e que eu considerei como fonte secundária, mas não menos importante por isso, e que eu procurei não estabelecer hierarquias. Eu não quis em nenhum momento do livro, assim como eu não quero em nenhum momento dessa nossa discussão, dizer que a historiografia africanista e europeia produzida não tem importância, tem grande importância, inclusive aquela historiografia produzida em contexto colonial. As obras do Maurice de la Fosse foram publicadas lá. Ele próprio foi um dos tradutores do Carica Patach no contato com o Daz. Nós temos que reler essa produção considerando o peso da biblioteca colonial, mas não jogá-los na lata do lixo da história, porque tem dados muito preciosos que estão colocados. e esses dados precisam ser aproveitados e analisados de forma crítica como em relação a outros períodos da história e outros locais. Então, voltando à questão levantada pelo meu amigo Mário Jorge, assim como nos estudos medievais europeus há todo um debate crítico sobre o uso das fontes, sobre o uso das fontes, sobre a relação entre a cultura latina e outras culturas e outros grupos sociais não cristianizados é um debate que se precisa fazer para o continente africano, mas para essa área específica o diálogo é com o Islã, mas não necessariamente no Islã árabe, mas até uma matriz egípcia ou uma matriz marroquina ou uma matriz não marroquina, porque o Marrocos não havia na época, mas uma matriz de estados e sociedades que serviram como áreas de difusão de conhecimento de instituições muçulmanas, mas dentro do próprio continente africano. Então eu encerro essa parte dizendo que, inclusive, o texto do Ahmed Baba, o Virai Al-Shirud, na verdade, é um texto extremamente interessante porque ele está dialogando com o erudito muçulmano da cidade de Tuá. Então ele está dialogando com outros sábios da área saariana, ele não está discutindo a tradição árabe, ele está discutindo africanos discutindo questões, assim como as grandes referências. O Ibn Khadum aqui mencionado são pessoas que têm todo um papel extremamente importante em se constituir formas de conhecimento histórico independente de outros modelos que efetivamente vieram a existir depois. Então eu queria um pouco por aí. Perfeito, professor. Eu concordo. Inclusive, o senhor, aqui na página 27 do livro, o senhor coloca a questão preliminar desenvolvida nesse capítulo, o capítulo do Ibn Khadum Os hipopótamos e a Idade Média na África pretende não apenas problematizar a habitual atribuição de enquadramento cronológico da Idade Média europeia, por exemplo, as sociedades africanas anteriores ao século XVI, mas sim mostrar que indo além de imputação já surrado o rótulo do eurocentrismo. Essa associação revela-se incapaz de dar conta das especificidades dos processos e fenômenos originados além do deserto do Sala. concordo que a ideia de Idade Média ou essa forma de linear cronológica da historicidade europeia não é a mesma coisa com a história africana. Só queria fazer comentário porque agora nós temos que dar um pouco de tempo ao público, mas a Idade Média nós conhecemos como era a Idade Média. então no momento que a Idade Média europeia feudalismo e tudo que acompanhou século XII uma pessoa por exemplo um estado vamos dizer formações sociais como os marxistas falam como o Império do Mane ou depois o Império Songhai que tinham uma organização enorme uma riqueza enorme a viagem de Mansa Moussa ao Kanko Moussa para a América então tudo a influência que ele teve que essa viagem teve no Oriente Médio inteiro então realmente acho que a ideia de colocar esses termos da história europeia para a África acho que equivocada realmente então talvez eu inclusive prefiro cidades antigas no sentido da antiga da antiguidade do que as sociedades da idade média porque nós acho que não tem exatamente idade média naquele período essa cidade num momento século 14 uma cidade como Timbuktu que tinha uma universidade Cairo no século 9 tinha uma universidade Hayrawan Al-Qarawiyin etc então um momento aliás de ouro vamos dizer se não fosse de diamante do mundo islâmico de forma geral e do mundo islâmico dentro da África voltando para a questão do islã africano a última coisa que o professor comentou existem sim relações inclusive taricas do mundo sufismo que nasceram na África cresceram na África e invadiram o mundo a própria Tijani Ahmed Tijani nasceu na Argélia se exilou no Marrocos e a Tijani hoje é a base das relações diplomáticas do Marrocos tem Tijani em Paquistão tem Tijani no Iraque no Irã enfim no mundo inteiro na Indonúcia então também há uma contribuição dos africanos nos ensinamentos da religião islâmica o próprio Ahmed Baba as fatwa o que significa fatwa pensar juridicamente uma questão que talvez não se encontra da mesma forma ou da mesma fórmula que ocorra em hadith as falas do profeta então o sábio muçulmano vai pensar vai analisar e dar uma solução a Ahmed Baba sua fatuação conhecia inclusive no mundo inteiro o professor trouxe no livro dele as correspondências entre ele e o Imam Siyu lá no Egito então realmente são personalidades importantes africanas e que também contribuíram no conhecimento no mundo de forma geral mas também sobretudo no conhecimento dentro do mundo islâmico e sim entre as sociedades africanas também naquele período havia uma complementaridade havia trocas só se falamos sobre o comércio transsahariano realmente a gente vai ver como é que era importante a ideia de complementaridade a ideia de conexões que você trouxe então são formas importantíssimas que essas conexões essas trocas o que a colonização fez exatamente interromper parar com essa dinâmica são dinâmicas das sociedades africanas então isso que queria comentar sobre exatamente a questão da idade média eu acho realmente que podemos usar claro porque são termos conhecidos mas não dá conta não dá conta das terminologias das sociedades africanas e vai ir uma última palavra antes de passar para o público a gente vai pedir mais um tempo bem eu acho que vários pontos foram aqui levantados que contribuem para pensarmos formas diferenciadas de aproximação com a sociedade africana me parece que a maior dificuldade para isso é nos desvencilhar de categorias se tornaram muito familiares para nós e que fazem sentido para nós e que necessariamente não fazem para os povos daquela religião nem no passado e nem no presente bom eu não sei qual a opinião o Marcos tem sobre o filme Timbuktu o filme lançado em 2012 mas independente de qual a opinião dele como pela qualidade o filme do Abderramani se sabe eu gosto muito dele como particularmente eu gosto dele muito como diretor e uma das coisas que me chamou muita atenção no filme é que ele está tratando da ocupação de Timbuktu em 2012 colocando justamente o confronto com esses islãs extremados contemporâneos que não tem que ver com as experiências de islamização e de africanização do islã que aconteceram em processos históricos mas o que me chamou atenção no filme é o quanto que o diretor respeitou a diversidade de povos ali existentes inclusive os que não eram muçulmanos e que conseguiam conviver antes mas que passaram a não conseguir conviver no momento em que aquele espaço passou a ser ocupado por uma ideia extremada e uma ideia fundamentalista então é um pouco esse dado desse registro histórico não uma idealização do islã por um lado mas nem também uma 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 desconsideração para o papel histórico que o islã teve na África antes e agora está colocado no livro Mafusto se você me permite a Valde Lene tinha colocado uma questão que eu não respondi no momento em que dei a resposta ao Malizó então espero que ela esteja ainda nos acompanhando e ela pergunta assim se o livro traz algo sobre a educação na África Antiga melhor dizendo na África Anterior a colonização eu diria se me permite uma coisa o seguinte não tem um capítulo específico tratando sobre a educação até porque na realidade não há um processo de educação formal como nós estamos acostumados naquele período mas em vários capítulos do livro são tratadas de questões que tem que ver com transmissão de conhecimento formas de transmissão de conhecimento por via oral e por via escrita num dos capítulos por exemplo em que é chamado Sundiata Keita e Alexandre Magno é um capítulo em que eu analiso a relação entre essas duas figuras emblemáticas Sundiata Keita e o Alexandre Magno a partir da legenda do Sundiata Keita a partir da epopeia do Sundiata Keita nesse capítulo para entender a maneira pela qual a imagem do Alexandre Magno chega nas tradições orais africanas que chegou não o Alexandre que nós conhecemos pela história antiga mas Durkarnen o Bicornudo a figura do Alexandre na tradição islâmica que circula não só na África circula em vários espaços mas inclusive na África está colocado por exemplo no romance de Alexandre Magno de Timbuktu um manuscrito extraordinário traduzido recentemente e que me permitiu refletir sobre como conhecimentos e tradições são transmitidos oralmente e como há um diálogo entre oralidade e escrita porque muitas vezes nós separamos ou é o tradicionalista de um lado o Gelli de um lado ou é o escritor dos tarif de outro não há um processo de circulação esse processo de circulação foi observado foi analisado por exemplo nesse capítulo mas não houve um capítulo específico para pensar a questão de educação e vai ir antes de terminar teve uma pergunta se o livro tematiza a escravidão perfeito obrigado obrigado Mafuz obrigado Mafuz e obrigado a pessoa que colocou a questão que foi o José Walter pois é veja eu procurei como eu disse no início ao trabalhar essa área essa região e esse período evitar a associação direta da África com escravidão que é a maneira mais estereotipada digamos assim ou uma das maneiras mais estereotipadas de se criar uma aproximação com o continente mas por outro lado se eu procurei evitar essa perspectiva de vitimização do continente africano ou essa perspectiva de responsabilização do continente africano não era possível na minha opinião como historiador como pesquisador evitar debater o que poderia ter significado processos de escravização e de circulação do catismo então isso foi feito no livro tanto tem um capítulo que eu chamo de circulação de pessoas de espaço pessoas ideias e bens entre o magrebe e a floresta tropical em que aparece mencionado e avaliado a circulação de cativos mas o capítulo justamente esse capítulo foi mencionado pelo professor do Ahmed Baba justamente a fatwa escrita pelo Ahmed Baba chamado Mirai Al-Surruda trata justamente sobre a legitimidade ou não da escravização de pessoas no tráfico transsahariano então a escravização foi tematizada assim inclusive porque o que me chamou muita atenção é que aí nós temos realmente uma fonte importante o texto do Ahmed Baba é muito citado como referência para se discutir as implicações da islamização no mundo muçulmano todo não só na África mas porque me chamou atenção ele está dialogando com eruditos de Toat portanto ele está debatendo a questão do tráfico transsahariano mas eu procurei ler não apenas as respostas dele sobre o tráfico no sentido sul-norte mas também procurei ver aquilo que ele não tratou no Mirai que eram as formas de exploração no próprio estado Songhai que não eram na base da escravidão mas que eram na base e tinham formas específicas de subjugação anteriores portanto a essa mercantilização a que o tráfico transsahariano estava envolvido então o assunto foi tematizado aqui temos uma colocação da Denise são várias perguntas uma delas está aí a priorização não centrada ou seja significativa para a história do continente africano não apenas em relação extravertidas também uma outra exatamente olha o Ibrahima Tiud é um nome muito importante para fazer a crítica interna porque muitas vezes no Brasil me permite a tematização da escravidão acaba se tornando um tema tabu da escravidão na África ou das formas de subjugação eu prefiro até usar essa expressão a forma de sujeição ou subjugação existente no continente africano muitas vezes ele se torna um tema tabu por conta das implicações racistas que são inerentes à escravidão e ao tráfico lá no continente africano ou aqui mas por conta de ser muito forte aqui muitas vezes se teme desenvolver esse debate e fazer parecer que nós estaríamos atacando o continente africano ora não se trata disso me parece que existe por um lado um certo paradigma da vitimização existe um outro paradigma que é o paradigma da ética e da responsabilidade é a esse paradigma que eu procuro me enquadrar inclusive respeitando um debate importante que se desenvolve dentro da África Ocidental desde pelo menos 2005 quando houve aquele congresso de historiadores de Bamako foi um congresso muito importante em que uma jovem geração de pesquisadores entre os quais o Ibrahim enfrentou enfrentou grandes historiadores africanistas inclusive o José Fizerbo que presidiu o congresso e colocou em questão não apenas a questão da escravidão endógena mas colocou em questão certos compromissos com o colonialismo que as elites que ocupavam posições de poder naquele momento ou antepassados delas tiveram então tem um debate interno muito importante que nada tem que ver com as responsabilidades do tráfico da escravidão atlântica mas que é importante de ser conhecido porque inclusive o desconhecimento desses processos de dominação existentes no continente africano em conexão com outras rotas leva muitas vezes as pessoas com melhor interesse de aproximação com a África a não terem argumentos quando pessoas argumentam e apresentam dados inclusive apresentam a bibliografia que existe e que não é pequena fora do Brasil então do ponto de vista também dessa ética da responsabilidade esse assunto foi tratado e eu sinto que o que estava colocado era o que o professor Mapuz colocou desde o início eu tive uma preocupação em escrever o livro com a valorização da história africana para as pessoas negras no Brasil para a sociedade brasileira como um todo mas eu não podia fazê-lo em detrimento dos próprios africanos e das próprias africanas e daquilo que eles e elas reivindicam para a sua história hoje em dia dentro das minhas possibilidades com humildade então eu procurei oferecer uma contribuição mais para nós na verdade esse debate é um debate consolidado fora daqui eu também pela questão sobre você está me ajudado a fazer a escritura segurada professora Zorzi perfeito então José Augusto Zorzi obrigado José Augusto pela questão então antes ou junto com a discussão sobre a escravidão Ahmed Baba aborda a questão da raça na concepção jurídica de Irmã sim esse aliás a estrutura do capítulo no caso foi montada em torno de um duplo debate que há a partir da obra de Irmã Ahmed Baba porque uma das questões formuladas para ele nessa pátua tem que ver justamente com se não seria legítimo a escravização de pessoas negras de pele escura devido à maldição de Kahn por conta da maldição de Kahn e aí vem uma série de perguntas se já não havia pessoas de pele escura escravizadas na Arábia no momento do nascimento de Maomé então vem toda uma série de argumentos que tem que ver com esse componente do discurso racial da maldição de Kahn que nós temos o costume de ver nos debates sobre a historiografia ocidental mas que se coloca também no mundo muçulmano aliás tem um artigo de um pesquisador chamado Benjamin Brodo chamado raça e escravidão no judaísmo no cristianismo e no islã em que ele demonstra que essa questão da maldição de Kahn ela aparece antes no islã e se transmite depois do cristianismo então isso é enfrentado nesse capítulo e aí é inevitável o debate sobre a questão da raça um livro que foi importante como referência para minhas pesquisas uma publicação recente é a do Michael Gomes chamado African Dominion uma obra aliás que mereceu todo um número do Journal of African History para ser debatido as questões que o Michael Gomes trata nesse livro e nesse livro ele fala especificamente em escravidão racial aliás a área que nós estamos estudando aqui a área saeliana ela é designada nas fontes escritas em áreas de Bilal a Sudã a terra dos negros então tem uma questão racial e tem uma questão de cor não é só uma questão racial é uma questão racial a partir de componentes de cor e da cor escura para mim uma inspiração importante para esse capítulo foi o livro do Carlos Moore que era Novas Bases para a Interpretação do Racismo em que ele coloca a questão do racismo antinegro porque não se trata apenas de uma questão racial é uma questão do racismo antinegro o próprio Ahmed Baba Mapuz e eruditos de Timbuktu não eram pessoas pretas retintas como Mapuz também não é porque essa área é uma área muito rica em diversidade humana de circulação e de passagem mas não quer dizer que na relação entre elas fenômenos associados a hierarquização por cor não tenham acontecido aconteceram e isso foi considerado e o Ahmed Baba responde a essa questão em nome da legitimidade da escravidão apenas aos descrentes aos infiéis que era a resposta se podia inspirar inspirar dele como erudito muçulmano mas independente da resposta dele havia um processo de escravização e de venda pautadas na cor e por isso a obra dele foi importante para denunciar essas formas de trato que seriam formas de trato ilícitas inclusive porque ele vai responsabilizar as pessoas que compraram de saber se os cativos vendidos eram ou não muçulmanos porque se fosse teriam que ser libertados imediatamente então tem um debate muito interessante aí que não tem que ver com a ideia de raça que nós temos hoje mas que tem que ver com uma ideia histórica com uma vez que o conceito de raça é um conceito que tem uma historicidade deve ser considerado também então é importante só uma preocupação em relação à questão da escravidão nós historiadores de forma geral conhecemos como o Egito faraônico escravizou os israelenses nesse caso nós defendemos que os egípcios eram negros pelo menos por sua maioria escravizaram quem? os israelenses com certeza não eram negros mesmo não eram brancos no sentido de que não eram europeus os persas e os romanos escravizaram os próprios árabes os árabes depois escravizaram os persas escravizaram os egípcios teve um estado no Egito que era exatamente no período de Mansamosa o período do Mamluk essas pessoas eram pessoas escravizadas que vêm de onde? da Albânia da Slováquia da região norte da Europa as pessoas mais loiras que existem no mundo mas claro se organizaram mais tarde o Mamluk significa escravo alguém pertence a uma outra pessoa e aí essas pessoas criaram um estado muito forte no mundo islâmico que inclusive os Mamluk que pararam a invasão Mangul que ia acabar com o mundo islâmico então é importante também ver essa questão os muçulmanos de forma geral porque nós sabemos que quem atravessou Gibraltar o distrito Gibraltar para a Europa para a Europa era um africano vamos dizer um mouro 90% eram mouros mas também quando chegaram na Europa escravizaram também europeus então a escravidão a crítica que nós podemos ter para a escravidão transatlântica exatamente por especificar a pessoa negra para ser escravizada no mundo novo nas Américas os africanos também se escravizaram entre si o professor Rivair não esqueceu não deixou essa questão fora de quantas mil pessoas que foram livradas por Mansa Moussa Mansa Moussa com certeza e negro no sentido que neto da de São de Ataqueta mandingo vamos dizer independentemente se teve pelo claro ou não essa é uma outra questão mas o mandingo que levou quantas pessoas para claro para ele mesmo no sentido de que são à disposição dele uma exploração mas também deixou em todos os palácios onde ele foi em Tawati em Walata em Tripolitano em Sirenaica chegando ao Cairo e depois em Bilal Al-Hidaz ou seja a península arábica atual Mecca nesse caso e Medina enfim são coisas que aconteceram na história e precisam ser estudadas sim eu sou de uma sociedade muito acusada de ser escravagista pode ser mas não apenas porque aquela região é uma região de travessia e um caminho então quando Moussa trouxe os escravos então com certeza uma parte ficou no Sahara porque inclusive não podia controlar tudo sem camelos tem alguns historiadores que dizem foi com 10 mil pessoas 10 mil pessoas ninguém pôde controlar então os fulhas inclusive o ex-presidente do Mali Amadutu Manituri os fulhas dizem que é um escravo deles mas imagina um presidente de uma república enfim essa situação é bem importante hoje John Konda Traore que é o ex-presidente também depois da Amadutu Manituri no Mali nesse caso no período de transição os sonentés dizem que o escravo deles não tem vergonha nenhuma de dizer então essa relação existe então precisamos também como estudiosos da África estudar entender claro que às vezes eu sei da sociedade de Tua Reg que os escravizados são inclusive os donos dos seus donos vamos dizer complexo porque a pessoa a vida daquela outra pessoa é dependente dessa outra pessoa nem vai comer nem enfim inclusive ficam nas casas deles então os verdadeiros mestres são aqueles que se acham escravizados e outra forma claro que são explorados no sentido que são eles que trabalham eram eles que trabalham tem uma outra outro grupo na minha sociedade que se chama Inhaban que são as pessoas que trabalham com ferro com madeira também são mestres da palavra parecido mais ou menos da ideia de Gili do mundo mandingo mas no meu caso no nosso caso os Inhaban são ferreiros madeireiros são também pessoas que fazem música conhecendo também a genealogia eles esse grupo é mais importante da sociedade no sentido que as casas coros madeira tudo eles que fabricam mas na classificação a gente vai dizer imuxal nobres os guerreiros e os outros são tributários essa explicação vem da Europa mas os próprios toaregs não tem essa visão que se fala lá de fora eles tem uma outra forma de funcionar então acho que isso que o professor Rivair tentou o tempo todo no livro dele mostrar é complexo complexo realmente então vamos cuidar exatamente dessa coisa claro a questão da escravidão uma das questões a serem colocadas e estudadas professor temos várias perguntas não sei o que fazer então fico à disposição para ouvi-las eu agradeço eu me esqueci de agradecer a questão colocada pela Denise minha amiga Denise Obrigado por estar acompanhando também o José Augusto Jorge obrigado pelas questões tem mais alguma poderia colocar as questões na tela existem várias culturas ditas modernas com escravos será real essa assertiva eu acho que nós podíamos fazer um bloco de repente já passamos as 17 podíamos fazer um bloco de questões e tratar em bloco e fazermos um encerramento uma outra Ronaldo Antônio Filigênio de Paula diz muito interessante pensar as contribuições africanas para o Islã um diálogo com inúmeros descobrimentos que estão no mundo no Brasil por exemplo a presença da comunidade de morir é uma realidade mais uma outra Ronaldo será que o uso da etnia não seria mais bem compreendido em vez de raça sim perfeito a etnia também é um problema são essas as questões sim eu vou tratar das duas questões colocadas pelo Sérgio o sobrenome me escapou aqui agora pelo Sérgio a primeira sobre a questão se existem várias culturas ditas modernas com escravos será essa para essa questão eu não vou arriscar opinar porque justamente o período em que eu trato no livro em certo momento é coetâneo ao período moderno europeu mas as realidades são bem diferentes agora veja o momento da chamada escravidão em massa transatlântica é o período cronologicamente enquadrado dentro da história moderna a minha sensação aqui numa leitura não como pesquisador mas uma opinião de leitura genérica que tem é que no caso dos tráficos transatlânticos houve uma tendência em se associar escravidão com cor negra conforme a contagem do professor Matus mas nós não podemos esquecer que mesmo no período cronológico da chamada edificidade moderna os tráficos transaarianos e índico continuaram então a coisa é bastante complexa se nós pensamos em período moderno como realidade cronológica agora sobre a segunda questão se não seria melhor pensar em etnia do que raça essa é uma questão muito importante muito importante e eu procurei enfrentar dentro das minhas possibilidades porque a minha sensação é que no caso da fonte que foi estudada o Mirai Al-Suhud do Ahmed Baba tem uma parte que ele debate a escravidão racial porque ali ele está falando de discursos raciais como o discurso da maldição do campo que eu mencionei isso tem que ver realmente com algo que se poderia enveredar pelo conceito de raça que nós estamos falando aí de descendência de descendência de um povo de descendência biológica mas tem uma parte do texto em que ele está fazendo referência a componentes étnicos talvez o que nós tivéssemos que refletir é que raça e etnia são conceitos próximos que às vezes dialogam às vezes se entrelatam e às vezes não e a minha sensação é que na fonte e isso está demonstrado lá no capítulo tem diferenças do debate que ele faz sobre o discurso racial que vincula ou que busca a legitimidade da escravidão de pessoas negras porque aí o caso é específico para pessoas negras está se mencionando então não é só uma questão racial é uma questão de cor que é o que o Carlos Muro coloca não é só um racismo é um racismo antinegro porque havia vários outros processos de escravização como o Mafuz mencionou inclusive nas portas dos mansas do Mali havia um componente militar de eunucos vindos do Egito então provavelmente não da mesma cor de pessoas da região onde estava situada a cidade palatina então havia vários processos de escravidão mas no tráfico transaliano houve uma tendência de se argumentar em nome de um discurso racial que pudesse justificar a escravidão de pessoas negras então nesse caso me parece tratado de um componente de um discurso racial então você tem tanto o componente étnico por um lado quanto o componente racial por outro mas essa é uma questão polêmica eu me baseei bastante além da obra do Michael Gomes que eu mencionei na obra de um historiador chamado Bruce Hall que ele trata de chamar justamente raça e cor na África pré-colonial e ali ele está tratando raça não é a questão étnica só embora haja as duas as duas questões então daí o dado da complexidade que o Marcos lembrou anteriormente obrigado pelas questões são muito interessantes e havia uma outra questão colocada por outra pessoa que agora eu esqueci eu peço ao Ronaldo que recoloque por favor é que o Sérgio colocou uma questão primeiro e colocou uma depois e no meio tinha uma outra pergunta ah sim perfeito perfeito é do Antônio quilogênio de Paula obrigado Antônio pela questão muito interessante pensar as contribuições africanas para o Islã um diálogo com inúmeros dobramentos que estão no mundo no Brasil por exemplo a presença da comunidade múrida é uma realidade isso é extraordinário porque no livro eu estou discutindo essa questão das relações não só de uma islamização da África mas também de uma africanização do Islã ou de elementos de troca o Marcos mencionou a Tijania e outros vários exemplos que podia colocar dessas trocas nomes de pessoas enfim isso está colocado no livro mas historicamente isso se desdobra e o exemplo que você trouxe é extraordinário hoje de fato a presença muçulmana no Brasil ela embora ela exista desde bastante tempo com grupos provenientes do Oriente Médio mas agora ela se renovou com a presença de comunidade senegalesa e outras que professam o Islã que estão vinculadas às suas táricas como a dos múridas e que ganham espaço de visibilidade que não havia até umas décadas atrás então tem uma outra história que está se constituindo e que também o dado dos processos de diálogo da África com o Islã ou dos africanos e africanos com o Islã deve ser colocado o que é absolutamente interessante e que o livro procurou tratar dentro daquele contexto daqueles povos que foram estudados que eu privilegiei no caso os mandingas e os povos Songhai mas deixando bem especificado inúmeros outros inclusive os povos Tamasheque o povo do Nino e Mazguen que temos aqui o Mafuz falando por eles sobre eles que aparecem pouco no livro eu acabei procurando privilegiar mais o Sahel pela parte sul mas aparecem justamente pela importância que eles têm seria possível escrever outras obras obviamente só para tratar dessas dinâmicas saharianas professor vou aproveitar o termo Sahel para falar para você comentar a região saheliana geograficamente falando para o nosso público exatamente porque o termo Sahel e Sahil remete para a ideia da margem ou do litoral não pensando aí litoral apenas em termos de mar mas a parte a franja aquela parte no caso específico aqui Sahel vai se fazer referência a margem sul do grande deserto do deserto por exemplo do grande deserto que é o Sahel então como a obra escolhe como área principal a bacia do Níja tem uma área da curva do Níja onde o grande rio o Jolibá se encontra com o Sahel com o deserto então uma parte significativa do livro tratou de povos de fontes de referências que mostram esse encontro Timbuktu é uma cidade sempre foi uma cidade paradigmática porque ela é o ponto talvez o ponto fundamental do Sahel se projetando para a bacia do Níja só que muitas vezes o enfoque acaba se fazendo de Timbuktu para cima ou dessa região para cima trabalhando especificamente as áreas embora de franja embora de litoral mas pensando ainda o deserto o que eu procurei fazer no livro foi forçar um diálogo um pouco maior de Timbuktu para baixo ainda entrando realmente na savana e em alguns casos até levando a floresta a cidade de Enê por exemplo a cidade de Enê dialoga com Timbuktu mas em lugares diferentes e se projetando mais para o sul ainda saindo digamos dessa região que é um núcleo civilizacional muito importante e dialogando com outras áreas antes com áreas da floresta tropical cujo resultado será bastante importante para os processos posteriores da história africana então eu tecnicamente em parte as minhas preocupações no livro disseram respeito ao Sahel mas a parte que mais me preocupou realmente que mais me interessou foi propriamente a bacia do Níger projetando ela mais para o sul que é onde efetivamente os processos embora interligados pelas dinâmicas transsaarianas ganhavam uma configuração particular então o que eu sinto uma coisa é que muitas vezes quando se discute a realidade saariana e saeliana a leitura fica muito do norte para o sul inclusive com uma ideia de fusionista ou da perspectiva egípcia ou da perspectiva mais do extremo ocidente magrebino numa perspectiva de hierarquização também como se colocaria lá na época almorávida e almoráda então eu procurei evidentemente considerar a existência desse processo mas valorizar as trocas e diálogos do Sahel para baixo enfim para a África mais profunda digamos assim essa foi a minha preocupação então eu vejo mais o nome do livro originalmente era O Velho de Jolibá o nome que eu daria seria O Velho de Jolibá mas aí o nome não pareceu suficientemente popular pediria muitas explicações o que é o de Jolibá nós sabemos que Jolibá é o grande rio é o Rio Níger e o meu livro ele dialoga muito de fato com o Níger Perfeito professor acho que fez bem de não colocar de Jolibá se não eu ia ficar bravo você sabe que tem uma uma fala então o Ronaldo está dizendo que nós passamos o tempo mas eu vou fazer a colocação a última colocação e também eu vou pedir desculpas para as pessoas colocarem mais perguntas que acho que a gente não vai conseguir responder mas o professor está aqui depois cada um pode mandar algumas perguntas para ele claro vai responder em privado e aí o Rio Níger no mundo do Tuareg tem alguém que perguntou se sou da ascendência do Tuareg não sou eu sou do Tuareg no sentido de que sou 100% do Tuareg e aí eles dizem Amandereu Amandereu significa onde tem mar grande que os Tuaregs querem que a origem que deu para Níger Níger que se tornou Níger isso eu escutei pela primeira vez quando fiz uma entrevista com Isádico que é um fula da região de Duanza nem era Tuareg então ele que me deu essa primeira vez que me deu essa definição que na verdade Níger não é como as pessoas acham que vem da idade de negro mas tem da água grande tipo falando de Yulibá então lá em Bamacu o Rio se chama Yulibá na língua Bambara mas na cidade a capital do Império Songhai se fala Isabeiro Issa na língua Songhai significa Rio Beiro Grande exatamente a mesma tradução de Yulibá portanto acho que o professor fez bem de não escolher uma língua deixar as outras línguas exatamente essa essa competição entre as sociedades malinesas porque hoje por exemplo a língua Bambara pegou uma como se se tornou a língua nacional por ser a língua da capital então o Songhai tem uma posição o Sunenki tem uma outra posição nós temos outra posição mas claro todo mundo quando vai tem que falar aquela língua tá então mesmo não falando as pessoas acham que a pessoa que não quer falar é falando de racismo é racista porque você não quer falar a língua do país é um problema inclusive às vezes para a questão de emprego é importante a pessoa saber falar a língua eu falo bem a língua a língua Bambara falo também a língua Songhai mas tem muitas outras pessoas que passaram a vida em Bambuco não conseguirem não conseguiram falar essa língua então eu agradeço mais uma vez professor Rivair para me dar essa chance de compartilhar esse momento importantíssimo dele no nascimento de um novo livro dele porque realmente no mundo acadêmico quando a gente produz um livro é um momento de glória para o autor e então esse eu me sinto realmente honrado professor Rivair mais uma vez eu gostaria de te agradecer por isso e agradecer também a editora quem sabe o futuro ou a futura publicação e todo mundo que está nos acompanhando e aí eu te devolvo a fala e depois voltamos para o Ronaldo professor eu te agradeço por essa troca intelectual fantástica que fizemos nessa tarde eu tinha certeza de que o diálogo contigo eu tinha certeza eu tinha certeza que o diálogo contigo seria importante eu gostaria também de agradecer a editora pela oportunidade da publicação do livro e agradecer a todos e a todas que nos acompanharam nessa tarde passamos um pouco do tempo peço desculpas por isso tenho todo o interesse de responder a outras questões e dúvidas que eventualmente tem obrigado boa tarde a todos e a todas tchau tchau